Estou aqui com a Priscila que vai dar uma bronca a respeito da educação. Qual é a bronca, Priscila? Eu acho que deveria ter algum tipo de bolsa também para as pessoas que estudarem em escola particular, isso não é justo. O que está acontecendo? Você estuda em uma universidade, você sempre estudou em escola particular e por isso você não está tendo a oportunidade de ter bolsa. Exatamente, porque ninguém está nem aí se vocês não têm dinheiro agora para pagar. É que você estudou, o que aconteceu antes, no passado. E se agora meu pai ficou desempregado, não tem condição. Não é só eu, é todo mundo. Ou seja, há muitos alunos que estudaram em escola particular, hoje estão em uma universidade pagando essa universidade bem. Estão bastando para pagar. Muitas vezes o pai tem uma dificuldade, você precisaria de uma bolsa e não consegue essa bolsa. De jeito nenhum. Porque o Prouni, você comentou do Prouni, né? Porque Prouni tem para quem estudar em escola pública. Eles pagam metade, mas a gente não consegue. Aqui na sua universidade tem gente pelo esquema do Prouni? Tem, acho que um 60% da sala é Prouni. 60% da sala é Prouni. Quer dizer, essa turma tem bolsa e você é castigada por ter estudado em escola particular. É um castigo. Estudou em escola particular, está castigado. Tá bom, obrigado aí pela tua bronca. Tchau. Tchau.